Deus é maior que o medo, Deus é maior que tudo Deus é maior que a dor, Deus é maior que o mundo Deus é maior que tudo, aquilo que eu perdi Deus é maior que a dor, que tenta me engolir Deus é maior que as vozes, que tentam me parar Deus é maior que tudo, que tenta me frustrar Deus é maior que o mundo, Deus é maior que tudo Deus é maior Hoje eu ouvi, o céu anuncia Custe o que custa, você não vai parar Hoje eu ouvi, o céu anuncia Curte o que custa, você não vai parar Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Você não vai parar Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Deus é maior que o medo, Deus é maior que tudo Deus é maior que a dor, Deus é maior que o mundo Deus é maior que tudo, aquilo que eu perdi Deus é maior que a dor, que tenta me engolir Deus é maior que as vozes, que tentam me parar Deus é maior que tudo, que tenta me frustrar Deus é maior que o mundo, Deus é maior que tudo Deus é maior Hoje eu ouvi, o céu anuncia Custe o que custa, você não vai parar Hoje eu ouvi, o céu anuncia Custe o que custa, você não vai parar Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Custe o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Amém Há um monte de jovens, terminei a corrida, guardei a fé Custe o bom combate, terminei a corrida, guardei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé